Está em prisão preventiva um homem suspeito de ter movimentado de forma ilegal pelo menos 200 mil euros em contas bancárias em Portugal. O homem conseguiu abrir mais de 50 contas com identidades falsas. É um processo complexo que os inspectores da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica e da Unidade de Informação Financeira da PJ estão a investigar. A movimentação de mais de 200 mil euros à margem da lei levantou suspeitas. O dinheiro foi transferido e movimentado por mais de 50 contas bancárias criadas por uma única pessoa através de documentos falsos de identificação. Foi assim que, segundo a investigação, o homem conseguiu ser titular de dezenas de contas, quase todas em bancos, a operar em Portugal. Para já, foi apurado que o homem de nacionalidade estrangeira utilizou 11 identidades falsas. O suspeito de 40 anos foi detido esta semana pelos inspectores em flagrante delito quando tentava, novamente imunido de um passaporte falso, abrir mais uma conta bancária. As diligências prosseguem no sentido de apurar a origem e o volume de dinheiro movimentado. Para a investigação, existem fortes indícios de que o homem pertence a uma rede internacional de crime organizado que tem na Europa pessoas que servem de mulas para branquear lucros provenientes do cibercrime. Indiciado pelos crimes de branqueamento, burla informática e falsificação de documentos, o Tribunal decretou a medida de coação de prisão preventiva, enquanto o processo se desenrola. Legenda por Sônia Ruberti